Então, as atividades tem todos os dias, começando pela ginástica, todos os dias de 8 às 9 da manhã, todos os dias, lá no capuchinho. Tem uma escada roubada que é complicado, tem que ter devagar, que eu falo, eu pego a galera da dengue, a gente dá um jeito, bota a pessoa sentada, porque, infelizmente, faz tempo que existem promessas que iam colocar um elevador. Na época mesmo, eu falava assim, gente, esse elevador não é caro, porque quando a associação comercial fez o elevador deles lá, eu falei assim, nossa, não foi caro na época. E nós temos o SESEC do lado, nosso vizinho é o SESEC. Então, esse elevador serviria tanto para a maioridade quanto para o SESEC, porque o SESEC tem alunos cadeirantes, cegos, com deficiência, tudo, tem deficientes físicos e também tem pessoas mais velhas que estudam lá. Então, eu não sou egoísta, eu queria fazer um negócio para os dois, não só para mim. E a gente faria, tipo, uma cabinezinha, que uma porta seria para o SESEC, eles teriam a porta para abrir, e a outra porta para a maioridade, seria perfeito. Entendeu a roubada? Mas, infelizmente, até hoje, quem sabe agora esses deputados careta que estão vindo por aí futuramente, que arrumem uma verba, de repente, até o nosso prefeito consiga futuramente. Eu não sei se é um negócio de política que pode fazer campanha, não sei, não entendo nada de verdade. Então, essa importância é muito grande, porque o salão da maioridade arrebenta. Nossa Senhora, ele é enorme, é todo espelhado, com barra. Eu dou aula de cadeira, eu dou aula na barra, eu dou aula no colchão, eu dou aula com bola de medicina e bol, eu dou aula com elástico, entendeu? Então, são várias atividades, então não fica aquela coisa, dou as dancinhas doidas, entendeu? Tem as brincadeiras, nas quartas-feiras, que quando não é essa brincadeira, que eu não posso falar o nome, que é roubada, tem os passeios de dia de lazer, que normalmente, antes da pandemia, a gente ia para sítios, fazendas, para os clubes, porque no início, lá atrás, nós tínhamos, a gente até colocava na camiseta amarela da maioridade, o nome dos clubes que ajudavam, a BB, o Montanhês, o Eden Clube, entendeu? Então, só que depois, infelizmente, não deu mais, mas hoje, gente, a gente tem uma piscina maravilhosa, lá no estádio municipal. Só que, a roubada, as pobres, que não têm grana para fazer hidroginástica, agora está frio. Então, o que acontece? Fechou. Está fechado. Eu só vou voltar à hidroginástica quando esquentar, que fatalmente, só vai ser depois da segunda quinzena de agosto. Agora, se a gente fechar, aquecer, eu vou poder dar aula de hítero o ano inteiro. Você imagina que bacana. Porque eu estava conversando com os fisioterapeutas da prefeitura. As pessoas saem de lá e precisam fazer hidroginástica. Mas, as que não têm grana, como é que faz? Então, a prefeitura, agora, com aquela piscina maravilhosa, galera, vamos fechar. Pelo amor de Deus, vai arrebentar a boca do balão. Porque aí a galera vai ter hidroginástica o ano inteiro. Eu dou aula de vôlei adaptado. Estamos retornando vôlei adaptado. Então, lá no estádio municipal, na quadra, é uma concorrência brutal. Porque tem o futsal, tem as atividades do departamento de esporte. E nós temos lá no capuchinho uma quadra. Só que nós precisamos agora que deem uma geral legal, que já prometeram, vão, para a gente voltar o vôlei adaptado. Entendeu? Então, é muito maneiro o vôlei adaptado. Nós chegamos até a competir no Sesc de Campinas. Foi muito maneiro, foi super legal. Entendeu? Então, eu acho que é por aí.